Olá amigos, esse é um vídeo da série Política da Ultradireita, em que eu falo sobre minha opinião sobre os temas atuais e nossa situação no Brasil. Eu pretendo desenvolver essa série e ter um foco mais nela, porque nos aproximamos das eleições mais importantes de nossa história, em que o Brasil irá escolher se continua socialista com o Lula, ou seja lá qual for o substituto dele no caso de sua prisão, que eu acho improvável, mas vai sempre ter um candidato socialista, ou no caso que o único candidato até o momento que se apresenta como direita, que é o oposto de socialismo, é o Bolsonaro. E eu faço esse vídeo para as pessoas que não entendem o que é socialismo, e por que o Bolsonaro está tendo tanto destaque hoje em dia, mesmo sendo essa caractura tão polêmica quanto ele é, por que ele está tendo um destaque tão grande, e por que ele é o único cara que não é socialista. Bom, o que é esse socialismo? É uma promessa muito bonita. A promessa é a seguinte, todos vão ter carros, todos vão ter geladeira, todos vão ter micro-ondas, todos vão ter fogão, todos vão ter comida, todos vão ter educação, todos vão ter saúde, todos vão ter previdência. Essa é a promessa do socialismo. E é por isso que o brasileiro, ele vai continuar votando no socialista. Porque ele adora algo de graça. Ele adora que alguém venha e prometa que vai dar tudo o que ele precisa. Então nós temos o candidato da saúde, que diz, ah, eu vou prometer saúde para todo mundo, daí ele ganha público dos que estão precisando de saúde. Tem aquele cara que é o candidato da educação, que fala, nossa, eu vou trazer educação para todo mundo. Tem o candidato que vai trazer trabalhos para todo mundo, de graça, você vai ganhar muita coisa em relação a isso. Sempre tem uma promessinha ali o socialismo. Então, no âmbito das ideias, as pessoas estão falando, pô, legal, não tem capital algum, o Estado é dono de tudo, não vai ter miséria, todo mundo vai ter seu carro, todo mundo vai ter seu apartamento, todo mundo vai ter sua comida, olha que delícia. Só que quem vai pagar tudo isso? Existe o grupo dos beneficiados e tem o grupo dos trabalhadores. Ah, não, mas um tem que ser médico? Ah, um tem que ser não sei o quê. Então, o Estado que vai escolher quem vai ser médico, o Estado que vai escolher quem vai ser trabalhar de peão, de obra, o Estado, ele vai prometer, então, muitas coisas com o socialismo e com isso, cara, o brasileiro, ele vai como um enxame de gente. Pô, a culpa é do capitalista, a culpa ali é dos fazendeiros que a gente não tem terra, então a gente vai, tem esse cara que promete que vai dividir terra para todo mundo e vai ter que todo mundo ficar feliz com seu pedacinho de terra. Isso é na teoria. Só que o que acontece na prática? Bom, a gente precisa fazer isso para todo mundo, a gente fez um monte de promessas, e agora? O que a gente faz? A gente cria algo chamado imposto. O socialismo e o imposto andam juntos. Porque você não pode dar tudo isso para todo mundo se você não está cobrando de alguém. Por mais que você tenha ali a moeda, o Estado, então, cobra o imposto. No caso de nós, brasileiros, trabalhamos 4 meses ao ano, de 4 a 5 meses ao ano, só para o governo. Para que o governo compartilhe. Aí você fala, peraí, o governo está pegando 5? Então o governo é dono do posto de gasolina? Sim. O governo é dono da padaria? Sim. O governo é dono do mercado? Sim. O policial é dono do banco? Governo é dono do banco? Sim. Dono dos policiais, dono dos bombeiros, dono de tudo. Eles são os chefões do Brasil. Só que quando vai pagar para as escolas, quando chega o dinheiro para a escola, será que chega mesmo? Eles cobraram de todo mundo. Aí na hora de pagar, eles falam, não tem dinheiro para a previdência. Como não tem dinheiro? Vocês donam de tudo? Eu vou no posto e o Estado é dono. Eu vou em todos os lugares e o Estado é dono. E agora vocês vêm falar para mim que não tem dinheiro? Ah, não tem, não tem dinheiro. Vamos ter que reformar aqui. Pô, não tem dinheiro para as escolas. Pô, não tem dinheiro para a saúde. O que aconteceu aí? Houve a promessa do socialismo e as pessoas votaram. Agora, por que as pessoas continuam votando no socialismo se nunca devolvem? Essa que é a pergunta. É isso que você tem que se perguntar. Se eles nunca devolvem, é porque eles estão dando uma desculpa. A desculpa no caso do Lula. Ela fala, olha, é culpa dos empresários, é culpa dos fazendeiros, é culpa dos capitalistas, é culpa da direita, é culpa de não sei o quê. É por isso que esses caras ganham bastante destaque. Eles se fazem de vítima. Eu estou sendo caçado pelo Sérgio Moro, eu estou sendo caçado não sei o quê. E quando você vai ver, ele passou ali 16 anos, 15 anos, e não fizeram nada, não mudaram nada, continuam completamente igual. Só que o povo vai votar de novo porque ele acredita nessa desculpa. Fala, não, eu cobrei todo esse dinheiro de vocês e não consegui te dar educação e saúde. Não, não foi porque eu não quis, eu queria muito. Mas, ó, tem esses corruptos aqui, então você tem que tirar ele e colocar outro no lugar. O que vai acontecer? Mesmo que essas pessoas falem, não, o Lula foi um ladrão, o Lula é um ladrão, tem que votar em alguém honesto. Aparece alguém honesto, promete as mesmas coisas, as pessoas vão votar de novo. O que é, então, o oposto de socialismo? E por que o Bolsonaro está tendo tanto destaque, inclusive, entre o maior número de pessoas diferentes possíveis? Porque ele simplesmente promete diminuir os impostos. A promessa dele é o estado mínimo, ele fala, não, vou parar de cobrar impostos pra você. Ele vai falar, não, saúde, educação, que você procure a sua, que você pague pela sua, e você pensa, pô, peraí, aí tá fudido, ninguém vai ter educação. Ao contrário, imagina se esses cinco meses que você trabalha pro governo, você trabalhasse pro médico. Imagina que você passe cinco meses trabalhando pro médico, aí você fala, bom, vou dividir entre o médico e o professor. Cinco meses, você acorda seis da manhã, todo dia, chega em casa oito da noite, só trabalhando pro médico e pro professor. Será que esse cara vai ser de péssima qualidade? Será que você não vai ter acesso a uma boa educação e uma boa saúde? Se você tá trabalhando cinco meses do ano, só pra isso. Eu não tô falando, você não vai comer nada, você não vai comer um pão de queijo com esse dinheiro. Você vai dar tudo na mão do médico e do professor pro seu filho. Isso ou é dar pro dinheiro pro governo, e olha a educação que seus filhos receberam. Merda nenhuma. É a saúde que eles receberam, merda nenhuma. Então o socialismo, ele é um câncer. Ele é um câncer porque você não consegue destruir ele. Não existe cura pra isso. Porque sempre vai ter alguém prometendo pro povo, vai sempre prometer pra você. Olha cara, eu vou te dar dinheiro, vou te dar bastante dinheiro, só se você me trabalhar cinco meses do seu ano pra mim. E o povo vai lá e vota de novo. Porque ele sempre vai acreditar nessa promessa do socialismo. Falando, nossa, não sei o que, vai me dar tudo isso? É sério, eu não vou precisar mover um dedo? Almoço grátis? Uh, vou votar de novo. Ah, passa 16 anos, esse cara é bandido? Pô, vamos colocar alguém honesto. Passa 16 anos de novo, não, vamos colocar alguém honesto. Que tal colocar alguém que não vai cobrar imposto de você? Que tal você ter controle absoluto sobre o seu dinheiro? Sobre o seu escampo, sobre o que você, sua moeda de troca? Que tal você escolher pra quem você vai trabalhar? Em vez de você trabalhar pro Lula, em vez de você trabalhar ali pro Aécio, né? Em vez de você trabalhar pro Termini, em vez de você trabalhar pra não sei o que. Que tal você trabalhar pra quem você quiser? Inclusive pra ser próprio. Pense nisso. Em vez de gastar cinco meses da sua vida, Dando dinheiro pra um socialista? Imagina esse dinheiro na mão de um médico ou de um professor. Você é socialista ainda depois de tudo isso?